Sabe por que passa e finge que não te vejo O que a tua cara é hoje, meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não trago em caixa direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida E vai, da puta que pariu, tão longe já se viu Mas eu tô tipo tolerância zero e... Miguel Martins é o outro, separado, entendeu? É só Jaja Gasperado, é putaria do começo até o final Sabe por que passa e finge que não te vejo O que a tua cara é hoje, meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não trago em caixa Não te deixe direito e me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida E vai, da puta que pariu, tão longe já se viu Mas eu tô tipo tolerância zero e... E vai, da puta que pariu, tão longe já se viu Mas eu tô tipo tolerância Tô com a minha... Tô com a minha... E vai, da puta que pariu, tão longe já se viu E vai, da puta que pariu, tão longe já se viu Vamos lá. 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 Viu uma pegada no pézinho, né? Deu uma tortadinha pra fora. Vamos lá. 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 Vamos lá.